Olá, boa noite pra você, bem-vindo ao nosso site. No Jornal Nacional você vai ver como foi a chegada da seleção brasileira à África do Sul. A festa da torcida sul-africana num amistoso dos donos da casa contra a Colômbia no Soccer City. O estádio construído para a abertura e a final da Copa. Na série especial, o jogador que luta pela vaga de titular, a posição mais indefinida da nossa seleção. E que carrega no braço o nome de quem ele considera seu anjo da guarda. E ainda um homem invade um supermercado em Guarulhos, na Grande São Paulo, pega uma faca que estava à venda e ataca três pessoas sem nenhum motivo. Uma delas morreu. A polícia da Bahia apresenta três homens suspeitos de assassinar o delegado durante uma entrevista ao vivo para uma rádio. E pesquisadores anunciaram a criação em laboratório do vírus HIV artificial. Um avanço para a fabricação de medicamentos mais eficazes de combate à AIDS. Tudo isso no Jornal Nacional. As principais notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional. E logo depois, tudinho aqui no nosso site. É só você acessar g1.com.br barra jm. Eu espero você!